Já se vai o sol Volta logo amanhã Já o vento sopra em dueto com a escuridão Sopra fresquinho Mas aquece o coração Já se vai o sol por trás da montanha Já se vai o verão Mas volta Volta logo amanhã Já o vento sopra em dueto com a escuridão Sopra fresquinho Mas aquece o coração Cacimbo, escrito no mar Sou brinhado de palmeiras Pilares do luar Iê, cacimbo Escrito no mar Sou brinhado de palmeiras Pilares do luar Já tem luzes nas janelas E outras tantas sem parar Todas correm para a ilha Beijar os pés do mar Já cantam estrelas Num palco de ilusão Olham a noite Maestro que guia esta canção Cacimbo, escrito no mar Sou brinhado de palmeiras Pilares do luar Iê, cacimbo Escrito no mar Sou brinhado de palmeiras Pilares do luar Pilares do luar Pilares do luar Música Sou vinhado de palmeiras, pilares do luar Iê, cacimbo, escrito no mar Sou vinhado de palmeiras, pilares do luar Já se vai o sol por trás da montanha, já se vai o verão Mas volta, volta logo amanhã Já o vento sopra em dueto com a escuridão Sopra fresquinho, mas aquece o coração E já se vai o sol, já o vento sopra Já se vai o verão com a escuridão E já tem luzes nas janelas, já cantam estrelas Beijando os pés do mar e guiando esta canção Eê, cacimbo, cacimbo Eê, eê, pilares do luar Eê, 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 eê Cacimbo, uou, uou Sou vinhado de palmeiras, pilares do luar Cacimbo, subinhado de palmeiras, pilares do luar Cacimbo, subinhado de palmeiras, pilares do luar